Então vamos continue, né? Continuar. Second part about good morning. Não tá conseguindo me ouvir, Kaique? Now, e agora? Ok. Tá me ouvindo, Kaique? Tô ouvindo. Good. Continue. Então como eu tava explicando pra vocês naquela questão, eu visualizei errado. Ali com vocês, ali. Que é aquilo que eu tô dizendo, a letra fica tão pequenininha, que às vezes eu tô lendo uma coisa e eu vejo que é outra que não tem nada a ver. But continue. Eu vou tá continuando aqui a correção e fazendo as minhas... Fazendo as análises, as análises, tá? Das step-mate aí, tá? Das frases, né? Explicando que é um model verb, que eu uso pra realização, recomendação, aconselhamento. Então eu vou dar abordando sobre esse model verb. E teve uma questão ali que eu tava fazendo, que eu tava vendo uma e era outra. Agora, a letra tá pequena. Aí eu vou ter que ampliar ainda mais aqui. Mas simbora, né? Não estar aqui. Então aqui... Vocês viram a diferença aí. Diferença de um pro outro. Só trocou praticamente o T, né? Coat, ó. Coat, coat. Um tem o som de T e o outro tem o som de D. Quase não tem diferença, né? Até se atrapalha. Quem tá aprendendo, né? Vamos lá. It's running and I don't want to running my hair. Então aqui ficou a number... Number não, a tree, né? Então ficou, ó. Had better bring. Had better bring. Aqui seria uma recomendação, né? Importante, né? Pra pessoa. Porque vai prejudicar ela. Que no caso, o cabelo dela tá... Tá arrumado, né? Tá engomado, vamos dizer assim, né? Engomado. Tá legal e por causa disso, ela tem que usar o guarda-chuva, que senão vai estragar o cabelo dela. É isso que ele quer dizer aqui. Então quando eu faço uma recomendação que vai influenciar de maneira física a pessoa, até psicológica também. Aí eu vou usar o had better, tá? Como recomendação, tá? A little t. I'm going to visit Belém on my vocation. Ou seja, estou indo visitar, né? Belém. Nas minhas vocation seria férias. Deixa eu só confirmar aqui. Eu tô na 14. Where are I, if I want to eat typical food? Então, o espaço aqui vai ser should I go? Ou seja, onde eu deveria, né? Ir, né? Onde eu deveria ir se eu quiser comer uma comida típica, né? De Belém. Lá, engraçado, eu tive oportunidade, né? De conhecer esse local. Belém, eles comem açaí diferente. Eles comem açaí com linguiça. Eles comem açaí com carne seca. Se não me engano, é. Eu sei que eles comem com linguiça. E eles não têm o hábito de comer açaí com essas coisas que a gente bota no açaí, não. Leite condensado. Não. É como se fosse uma bebida mesmo. Então, faz parte da refeição dele diária. Tipo, eu quero comer linguiça com açaí. Eles comem. Com carne seca. Eles comem. Diferente. É uma comida típica de lá. Que eles desenvolveram. É até engraçado. Porque eu nunca tinha visto isso. Mas eu achei muito legal. Aqui, a number... Não, a letter E ficou a terceira. Então, what should I do in order to sleep better? Então, aqui está dizendo que uma pessoa, né? Ela deveria, né? Se organizar, né? Para poder dormir. Melhor, né? Dad love chocolate. But he... Aqui ficou a segunda, né? Ou seja, não deveria comer muito. Too much. Or he will get fat. Não vai acordar. Então, aqui para você ver que quando eu quero dar uma recomendação que vai dar alguma influência. Lembrando que eu só posso usar na afirmativa, né? Vocês viram lá os exemplos que eu dei para vocês, né? Quando eu uso afirmativa, quando eu uso negativa. Vocês viram lá. Quando é que eu uso um? Quando é que eu uso o outro? Acaso que... Lembrando que o had better eu não uso na interrogativa. Então, aqui vai ser a segunda. Had better not. Ou seja, vou repetir de novo. Had better eu não posso usar na interrogativa. Tem outros lá também. Vocês vão ver o out. Você vai ver lá também que em determinadas situações não dá para usar ele. Aqui é a segunda, né? Que é had better not eat. Você não deveria comer muito. Bastante. Porque senão você vai ficar gordo. Então, você vê que é uma recomendação que vai influenciar fisicamente a pessoa aqui. A outra ficou... I ran a new book since I lost the one that born yet in me. Born yet in prestar. I'm going to land. Então, você tem aqui... Aqui ficou a terceira. I'll out buy. Ou seja, eu deveria comprar para ele um novo livro. Desde que eu perdi o primeiro que eu emprestei. No caso, que ele emprestou para mim. Então, aqui ficou a terceira. Out buy. Deveria comprar. Aí, aqui ficou ok. Ok, this part. Vamos. Deixa eu dar uma... Vamos ver aqui. Other paid. Agora é fifitinha. Fifitinha. Vai ser o mesmo esquema. Eu vou ter que ampliar aqui para eu poder enxergar. Eu era para estar usando óculos. Mas eu sou muito... Dei óculos. Aqui seriam respostas sugestivas. Então, você tem aqui ó... Give has a very important test tomorrow morning. Ou seja, ela vai ter um teste aí importante. A Dina. But she hasn't prepared a will and know for it. Ou seja, ela não está preparada o bastante. Give her. Dê para ela some advice. Então, você vai dar para ela alguns conselhos. Write sentence using. Então, você vai escrever sentenças usando Should ou shouldn't. All to. Had better. Should having. Ou shouldn't have. Então, aqui tem algumas respostas sugestivas. Quem for colocar diferente, não tem problema. desde que esteja correta aí. Tá? Deixa eu marcar aqui o pessoal de segundo tempo aqui. Mariana. Vitória. A gente tinha colocado Vitória. Mariana, Vitória, Kaique. Continuo. Então, aqui, ó. A primeira ficou assim. Give should be more. A carry field before examen. Ou seja, ela é o quê? Ela deveria ter mais cuidado, né? Tomar as precauções antes de estar a realizar os exames aí. Atividade, né? A prova. Ou seja, ela não deveria, né? No caso, estudar minutos antes da prova. Minutos antes, né? Ou seja, ela tem que estudar de forma o quê? Progressiva, né? Não estudar poucos minutos antes da prova. Ela não deveria. She ought to be more organized. Ou seja, ela deveria ser mais organizada. She had better do her best next time. Ela deveria fazer melhor o seu teste no próximo... Na próximas horas, né? Deixar o teste pra fazer no próximo às horas. Ou seja, ela deveria ter estudado com a sua amiga de classe. She shouldn't have stayed up late planning video game. Ela não deveria ficar, o quê? Jogando video game, né? Aí eu coloquei algumas respostas sugestivas lá em cima. E aqui, como vamos aqui. Match the sentence with a there corresponding... Corresponding and... Então, aqui vocês vão o quê? Relacionar de acordo com a estrutura da frase e o que ela quer recomendar ou aconselhar pra pessoa. Let it away. William shouldn't have... William shouldn't have and take a that job. Ou seja, William, ele não deveria ficar nesse trabalho. Por quê? Vamos ver. You can see, ficou aqui. He has not enjoyed it. Por quê? Porque eu estou vendo que ele não tá curtindo muito o trabalho. Tá? It aqui tá relacionado ao job. Tá? Letter B. The competition was really difficult. The competition was really difficult. Ou seja, a competição estava realmente difícil. Why? Por quê? She ought to have and practice it harder. Ou seja, harder. Harder. Ou seja, ela deveria ter praticado mais. Ou deveria ter praticado com mais firmeza, com mais empenho. Aqui acho que é melhor mais empenho. Praticado com mais empenho. Porque ali soaria melhor. Or neighbors, nossos vizinhos, shouldn't have cut down, have cut down the tree. Ou seja, os nossos vizinhos não deveriam cortar as árvores. Why? See. Beside being a beautiful. Porque além de elas serem bonitas, it was a part of, part of the city history. Ou seja, porque ela faz parte, né? Da história, né? Da cidade, né? T. Ou seja, as crianças deveriam ter feito seu dever de casa na noite passada. Por quê? If they did, se elas tivessem feitos, they wouldn't be a soul hurried. Ou seja, se elas tivessem feito, elas não deveriam... Elas deveriam não. Elas não teriam ficar... Elas não teriam ter ficado preocupadas. No caso, as crianças, elas estão preocupadas porque elas não fizeram atividade. A.D. The children ought to have done their homework last night. Ou seja, as crianças deveriam... Ai, esse aqui eu já li. I am really in coat. Ou seja, eu estou realmente resfriado. Por quê? Letter we. Ó. I should have brought my coat. Olha lá, gente, ó. Coat. Coat. Coat, coat, coat. Ou seja, aqui tá dizendo, eu estou muito resfriado. Eu deveria ter trazido, né? O meu casaco. A letter we have. I am so sorry. I should have come see you. Aqui tá falando pra pessoa, né? Tá pedindo desculpa, né? Porque ela deveria vir. Ela deveria vir pra ver a pessoa. Mas por quê aqui? Vamos ver? Madeleine told you were sick. Porque a Madeleine disse que você tava doente. Ou seja, ela tá pedindo desculpa. Ela deveria ir ver a pessoa. E ela, dá pra entender que ela não foi, né? E a Madeleine contou que ela tava doente. Ou seja, ela deveria ir e ver a pessoa. A T. Anitta should have started. Start. Started. Her classes at the university. Ou seja, a Anitta, ela deveria começar as suas aulas. Deveria ter começado. Ficou melhor assim. Ela deveria ter começado as suas aulas na universidade. Por quê? A Anitta should have decided to travel in Stanton. Ou seja, ela decidiu viajar to travel. Então ficou a sequência. Ficou essa daqui. Agora, now, number eight. Aqui você tem a comic strip. E a gente vai o quê? Identificar five sentences about these possibilities regrets. A gente vai aí prestar atenção às possibilidades, né? E escrever cinco frases, né? Que vai dar a ideia aí de moral verb should, out, cute ou might. Lembra lá do que eu expliquei sobre o uso de could, do uso do may, do might, que eu havia explicado nas aulas anteriores. Vamos aqui. Vou ampliar aqui a tirinha aqui. I don't think, I don't think in my life that I regret a girl's field. And I even don't think that I regret, but a manly I don't think you regret. Então aqui você, vamos ver como é que ficaria aqui nas respostas sugestivas aqui, tá? Quem quiser colocar diferente pode estar colocando, desde que esteja correta. Agora, vamos ver como é que ficaria usando esses moral verbs aqui. Então vamos aqui. Possible answers. Ou seja, o Garfield, ele não deveria comer a lasanha, né? Para o jantar. Shouldn't having it. Não deveria ter comido, aliás. Estadução ficou melhor não ter comido. Aí a outra forma também. Ou seja, o Garfield, ele deveria ter escolhido outro proprietário. John shouldn't have a bat, a dog. Ou seja, o John deveria ter comprado um cachorro. John shouldn't have a doped, a Garfield. Ou seja, o John deveria ter adotado o Garfield. John shouldn't have a got in marriage. O John deveria ter casado. Tá? Deixa eu só fazer uma anotação aqui rápida. Bem rapidinho. Só um instante. Bom, então ficou mais ou menos assim a correção. Tá? Agora vamos para outra página. Vocês viram aí que nós falamos um pouquinho do moral verbi. Should. Falando out to. E falando had better. Lembrando que tanto o should e o want, tinha tradução de deveria, vamos dizer assim. E ele vai servir para dar recomendação e sugestões de uma forma geral. Diferente do had better. O had better, eu vou dar uma recomendação, vou dar uma sugestão. Mas essa sugestão vai influenciar tanto de forma física e psicológica. Eu boto psicológica porque pode se influenciar. Tá? A vida da pessoa. Tá? Você viu que todas as frases aí, quando a pessoa foi fazer essas inferências, perceberam que foi uma recomendação, como não era bem uma advertência. Mas foi uma recomendação que é uma forte, stronger recommendation, que influenciar a vida da pessoa. Física, saúde, né? Vamos dizer assim. Então vamos para other page. Sixteen. Bom, aqui na Sixteen, essa página aqui é mais de leitura mesmo. Tá? Então eu vou para dezoito. Eighteen. Astrac even. Vamos ler. Vou fazer na tradução, junto com vocês. Vamos ler esse practice aqui. E tentar responder aqui. Tá? Agora a gente vai enriquecer o vocabulário. Aqui vai falar de todos os tópicos que eu trabalhei com vocês aqui, nas duas aulas. Acredito que vai falar do Future Perfect, que eu falei semana passada. Lembrando que eu expliquei para vocês lá sobre o Future Perfect e o Future Perfect Continuum. Lembrando que a estrutura dele vai ser o I, o Be, o Verbo no Particípio. Então vamos aqui. Então vamos aqui. Ó, vamos aqui. Water is life. Tá dizendo que a água é vida. Water, water, né? Tanto faz. Vamos aqui. Nearly 70% of the words fresh water is locked in ice. Então tá dizendo aqui que 70% fresh water. O que seria essa expressão fresh water? Fresh water seria a bebida fresca? Né? Is locked in ice. Ice, ou seja, tá, né? Ice, em gelo, né? Most enough for the rest in the epiphers that we are running much, quickly than natural rechanger rate. Então você vai ver aqui, que a água aqui, a questão dos 70% da água, vai falar aqui a questão do running much, ou seja, que ela tá derretendo, né? Vamos dizer assim. A natural rechanger rate. Aí vem dizendo aqui. Ou seja, aqui fala que a porcenta or water is using to grow food. Ou seja, aqui tá dizendo, né, de 2 a 30, vamos dizer, porcento, aqui deveria ter porcento. É, da nossa água, ela é usada, aqui tinha que ter 1% aqui, que ela é usada para, para o quê? O que que seria growing out? Growing out seria para alimentação, né? Para os nossos alimentos. É o que vem dizendo aqui. Within 18 and 3 millions more people on earth, each ear water demand will keep going up unless we change how you're using it. Aqui tá dizendo aqui, que as pessoas, né, essa quantidade aqui de pessoas, né, going up. O que que seria a expressão going up, né? Going up seria a questão do consumo aí da água aí, né, que nós podemos usar. Aí, vocês estão vendo que a gente usa para comida, né, para os nossos alimentos, outras formas também, né? Deixa eu ver se tem, antes aqui, deixa eu dar uma pausa, só para me ver aqui, se algum aluno me respondeu alguma coisa aqui. Pessoal aqui, bye bye. E eu lembrando que eu faço chamada no início e no fim. Só um instantinho. Só um instantinho, por favor. Então, você vai ver aqui, né, a questão da água, né, ela tá subindo, né, a questão da preservação, né, de tudo, né? Então, vamos aqui. Americans, oh my God. America use about one hundred. O que que seria essa expressão galos? Seria galões, tá? É que tá falando aqui que um galo, tá expressando aqui uns litros, tá? Que é igual ao litro, de quantidade de litros de água que a pessoa consome aqui, tá? Of the water at home each day. Então, você vai ver que a quantidade de água que os americanos, eles consomem, né, ao longo do dia aí. Middle of world and pure rest. População mais pobre, né, do mundo. A sub-system on less than five galons. Então, você vai ver que o consumo aqui é diferenciado aqui, diferente dos outros aqui, né? Dos americanos, né? Forty-six percent of people on earth do not have water keep it to their home. Então, uma diferença grande aqui. Women enveloping a country's walk an average of 3.7 a meter to get water. Em 15 anos, 1.8 bilhões of people will live in a region of severe water scarseys. É, scarseys mesmo. Então, vocês viram a quantidade que os americanos bebem de água e você vai fazer um comparativo de outros lugares. Então, você vê como é que é a questão ainda da água ainda. Aí, tá assim. Assinale, né, o que estiver correto quanto ao tempo verbal da conjugação. Aqui vai ser future, né? Future. Will keep going up. Ou seja, ela tem subindo aqui. Ela se mantém, né? Keeping going out. Então, you will leave. Então, aqui ficou... Letra D, tá? Vocês podem colocar a letra D aí. Aqui, vamos ver essa tirinha aqui. Vamos aqui. Why won't you tell me what in that bag? It's a severity hat. It's not. Don't be disgusting. Fine, don't believe me. You said you'd come in head during today, the test. Tá marcando que eu tenho mais ideia de no chin. The head is on oracle will put in on my desk and will tell me an answer. Forgot it, I asked it. I don't even care. Aí tem a expressão aí. Soldier is a bornian. Que é uma notopeia, né? Branding. It's speaking of a truth. Então, a tirinha aqui. A gente vai responder a questão 2 e a questão 3. Aqui você tem... The turning... Ah, vai retornar de novo. Calving the last sentence. And it will tell me an answer in the third frame of the comic strip into passive voice. Aqui tá falando de passive voice. Aqui é a C. Né? E aqui na number 3 ficou a letra D. Tá? Sequência dessa aqui. Vamos para a próxima. Aqui você vai responder aqui de acordo com a verb tense. Vou dar logo a resposta. Eu falei que ia até a 21, né? Então, aqui ficou a letra A, tá, gente? Deixa eu apressar um pouquinho aqui. Vamos aqui para a próxima. Calvin e Robin. Aqui é só uma tirinha mesmo, né? Para ler. Vamos para to end. Já na página 20, vamos ver o modo verbo aqui em should. Ah, vamos lá. The modo verbo should... Ah, no caso a gente teria que ler lá de novo, lá. Ah, deixa eu ler lá de novo. Vamos ver vocês aqui. Vamos lá. Vamos lá. It says here that religion is the object of the man says. What do you suppose and that means? It means karma, Marx. I haven't seen anything yet. What are you watching? Garbage. This show wouldn't suit a 16 years old and I shouldn't know. So, why wasn't it? All the other shows are even heaven or a scene. We were TV at Aldean. There's nothing to do. Nothing to do? You couldn't read in a book or write a letter or take a walk. When you are old and I wish you had more than memories of the trip to look back on. Andabedou. Bem legal aqui. Essa tirinha aqui. Eu gosto muito dessa tirinha do Calvin. Acho bem legal. Vamos aqui pra gente finalizar aqui. Agora vamos pra 20, né? Provavelmente vai ficar só a 21, tá, gente? A tipping. Vou deixar pra semana que vem, tá? A tipping. Deixa eu botar aqui a 21 aqui. Vou parar aqui na 21, tá? Porque não vai dar tempo. Só pra gente fechar aqui. Fica 5 minutes. Aqui, people. Nessa página aqui. Aqui você tem um reading. Vou ler o primeiro aqui. Só aqui. Vou dar uma resposta pra vocês aqui. The model should indicate that Calvin believes his acknowledging of the bad and quality of a TV show would be characterized. Então tá perguntando aqui se o model of a verb should, ele vai indicar o que o Calvin acredita, né? Sobre o seu conhecimento da qualidade, da péssima qualidade dos TVs de programa. Então, é caracterizado com o que? Com desarrayable, probably, surprising, timid, dorant, timid, aqui nesse caso ficou desarrayable, né? Algo que um desejável, né? Já a 6 e a 8, que não vai dar pra me ler, a resposta ficou a A, tá? A, cannot, we can. Boa resposta aqui. A 7. Aqui você vai lá pra linha 28. Aqui ficou os youth having, vocês podem estar marcando, não vai dar tempo. Assinale a alternativa que apresenta a expressão de sentido mais próximo do que by the year, por anos, né? Aqui ficou mais próximo, in the year, by the year, every year é todo ano. After year, years seria depois de ano. In year, nos anos, with the years, this year. Aqui seria by, no sentido de pelo, por, né? Então, aqui seria every year mesmo, tá? Então, gente, falta dois minutos aí pra gente encerrar aqui a aula. O que eu vou estar fazendo? O deeping vou deixar pra semana que vem. O teste de vocês vai estar caindo sobre future perfect, se eu não me engano, tá? Tá bem tranquilo, não tem nada. Não sei se vocês tiveram acesso à minha prova, tá bem tranquilo. Eu já consigo o teste de vocês. Então, tá tranquilo, não tá nada difícil. Dá uma olhadinha na questão de vocabulário, vocês podem estar olhando. Com certeza vocês vão estar fazendo a consulta. Então, a consulta, vocês consultem mesmo a questão do vocabulário, que vocês vão precisar, obviamente. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar procurando no WhatsApp. Porque se eu dizer que pra procurar no chat, aqui da plataforma, eu só tô na plataforma no horário de aula. Eu não tô na plataforma depois. Eu só vou entrar pra fazer as devidas correções de vocês. Então, se vocês tiverem alguma dúvida de alguma coisa, vocês podem estar me procurando no privado, sem problema. No WhatsApp, vocês têm meu número. Ou no e-mail, né? No e-mail eu sempre checo, mas eu prefiro o WhatsApp. Pra vocês tiverem alguma dúvida de alguma palavra, de alguma coisa, eu posso estar esclarecendo aí com vocês. Tá bom? Então, bom final de semana pra vocês. Have a nice weekend. E tenham uma excelente prova aí. Tá bom? Bye, bye. See you there. Bye. Bye. Bye.